Vamos só agradecer a Deus, agradecer ao Cristo Maria Santíssima pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade que temos de fazer o nosso trabalho, pela oportunidade que Cristo nos deu para podermos dar continuidade ao nosso desenvolvimento espiritual, que todos fazem parte de uma grande família, todos nós fazemos parte de uma egrégora muito grande e nós devemos sempre estar no amor do Cristo, no amor de Maria Santíssima ou simplesmente no amor. Muitas pessoas acham que não acreditam na espiritualidade ou não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus. Muitos buscam sempre a resposta ao contrário, né? Tem tantos historiadores que até hoje procuram saber da árvore genealógica do Cristo, se ele realmente existiu, o que acontece. Temos tantas pessoas para dizer que os espíritos não existem, que tudo isso é bobagem, ainda há algumas religiões que digam que é só Deus, né? O Cristo e falam muito no diabo, falam muito nas coisas ruins, esquecem de exaltar o amor do Cristo, exaltar o porquê ele veio à terra. Então isso é uma coisa que todos temos que aprender e passar para a frente, sempre. Se perguntem por que Cristo veio à terra? Por que que ele deixou tantos exemplos para nós? Nosso desenvolvimento espiritual. Muitas vezes nós passamos, não passam por aí e sentem uma empatia imediata ou uma simpatia imediata. Gosto ou não gosto, sente que já viu, já conhece aquela pessoa, já esteve naquele lugar, já passou por aquele momento. Tudo isso faz parte das nossas reencarnações. Por isso que é muito triste quando nós vemos os preconceitos, preconceito de cor, raça, preconceitos de cultura, preconceitos de todos os meios e modos, porque isso não existe para os espíritos. principalmente porque em várias reencarnações, todas as vezes que reencarnamos, reencarnamos muitas vezes no mesmo lugar e outras nem tanto. Nós já estivemos por todos os lugares, por todos os países, por todas as culturas. Nós carreguemos dentro de nós, no nosso perispírito, que é o nosso HD, todos os ensinamentos de todas as nossas vidas. Muitas pessoas, às vezes, estão lendo, assistindo, ouvindo alguma coisa e falam, nossa, isso me é tão familiar. Muitas pessoas aprendem a fazer uma comida que nunca fez, ou uma cerimônia, e acham tão familiar. Por que será? Porque passamos por todos esses lugares, vivenciamos todas as culturas, vivenciamos todos os tipos de clima, vivenciamos vários preconceitos. E por que ainda temos que tê-los nos dias de hoje? Unam-se, unam-se, unam-se muito, tenham correntes firmes e fortes nos processos da vida, se unam sempre. Nós nos unimos sempre, aqui, com nosso atendimento, que viemos sempre... Batendo e dizendo, nós somos ritanos, nós somos ciganos. Nós trazemos isso conosco, é muito forte. Porque se vocês forem pensar, todos são ciganos também, de uma outra forma, de uma forma reencarnatória. Todos viajam, todos passeiam, todos estão em vários países, em várias culturas. Então, não deixe de olhar a outra pessoa com os olhos de amor, com os olhos de quem ama, de quem quer ver o outro feliz, seja como for. Lembre-se sempre, que as crianças é o futuro, eles são o futuro. Se nós tratarmos mal as crianças, que futuro vocês terão? Temos que fazer com que todas as crianças fiquem felizes, com que todas as crianças tenham esperança, com que todas as crianças vejam o mundo, uma oportunidade de crescer, de amar, de ser feliz. Que elas queiram fazer com que esse mundo seja um mundo melhor. Eles são o futuro. Os nossos idosos. É a nossa biblioteca. Temos que respeitá-los, porque eles são tudo o que já passou. Todos os ensinamentos, todas as culturas. Eles já passaram por tantas coisas, eles têm tanto a ensinar. Então, cuidem dos idosos. E se cuidem. Aprendam. Sempre tenham oportunidade de aprender. Chico Xavier escreveu tantos livros. Pesicografou tantos. E tantos outros autores. Não é? André Luiz. Sérgio. São tantos. Divaldo. São tantos médios. Nos ajudando. A trazer conhecimento. Então. Estudem. Tenham conhecimento. Aprendam sempre. Aprendam como conversar conosco. Mesmo sem a presença de um médium. Nós estamos sempre presentes na vida de vocês. Basta vocês criarem o ambiente. Basta entrarem na sintonia. E para isso. Estudem. Aprendam. Como conversar conosco. E não se esqueçam nunca. Nunca. Do amor do Cristo. E não se esqueçam do amor de Maria Santíssima. Que é o amor de mãe. E que todos os espíritos que trabalham por Jesus, por Maria Santíssima, por Deus, estão sempre, sempre ao lado de cada um de vocês. Sejam muito felizes. Estejam sempre em paz. E principalmente com o coração cheio de paz, cheio de luz. Com a alma repleta de amor. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Graças a todos. Graças a todos. Graças a todos. Graças a todos. Aplausos. 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 Aplausos.